Uma pseudo-engine de 3D para canvas e SVG. Um color picker bem completo com diversas opções, muitas possibilidades de configuração e facilmente instalável. E um gerador de CSS Grid que vai facilitar demais a vida de todos nós. Tudo isso agora no DPW Expo. O ZDog, aqui no próprio logo é possível a gente ver a maravilha que ele provê aqui para a gente. Ele é uma engine de pseudo-3D para canvas e SVG. Então tudo isso que foi criado com ele é manuseável, é um pseudo-3D. Na verdade é um 2D que a partir dos cálculos que ele faz acaba parecendo um 3D. Daí o nome pseudo-3D. E aqui tem muitos outros exemplos feitos com ele que é possível você conferir. Olhando aqui como é a modelagem disso. Na verdade trata-se de criar formas relativamente simples. E com ela e formando os desenhos, os objetos, as cenas no pseudo-3D que se quer. Então aqui a API dele mostra muito bem como é isso. Você pode consultar aqui para ver exatamente como são as coisas. Uma olhadinha aqui nos shapes, os formatos que ele permite. Então dá para ver que o código é bem simples, bem tranquilo. E com certeza o ZDog merece a sua atenção. Como uma engine de pseudo-3D para canvas e SVG. O picker é um picker de cor, um color picker muito simples realmente. Aqui a partir de como a gente viu aqui, só uma interface bem minimalista. Ele apresenta depois disso uma interface bem bonita. Dá para se trabalhar aqui de uma forma bem satisfatória. Com cores, com color picker. Mexendo com diversas opções, vários outputs aqui no caso. Então ele é bem interessante. Olhando aqui no GitHub, é possível ver que ele não tem dependências, nem jQuery. E é compatível com todos os frameworks de CSS. Como Bootstrap, Materialize, etc. Dando uma olhadinha no código em si, você vai ver que tanto a sua instalação, a sua inclusão, quanto o seu próprio uso, são bastante fáceis. O picker permitindo, inclusive, trabalhar com eventos. Então, por exemplo, quando se inicia, quando se salva, quando ocorre uma mudança, etc. E aqui, todas as opções que ele oferece. Com certeza, é uma opção de picker que merece a sua atenção também. A interface inicial dele bem minimalista. E, quando dá interação, uma surpresa bastante agradável com o color picker completíssimo. E aqui, um gerador de CSS Grid. É o CSS Grid Generator. É feito aqui pela Sarah Dresner. Ela é bastante ativa aí na comunidade de front-end. Então, é um projeto aí que tem algum respaldo. É bem interessante. Aqui, como uma grid comum, a gente vê. Tem aí suas linhas, suas colunas. É possível alterar esses valores conforme se queira, conforme seja preciso. Então, tá aí. É possível a gente dar um gap aqui. Vamos colocar um gap. Colocar um row gap. Muito bem. É possível fazer várias coisas bem interessantes aqui. A gente consegue mudar os valores aqui conforme a linha, conforme a coluna. Então, dá pra montar grids realmente adequadas à necessidade. E agora, vem a cereja do bolo. Se você clica e arrasta aqui nas células, ele coloca pra você aquilo, aquela marcação que você determinou. Da geração do código, aquilo já está pra você ocupando as posições corretas. Daí, basta só copiar para a área de transferência e usar onde se queira. Então, com certeza, CSS Grid Generator é uma excelente opção para dar aquele start inicial aí no seu projeto usando CSS Grid. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.